Olá, assinante do canal 14, estamos no ar com mais uma programação do Visão Geral, que tem a direção do publicitário Fernando Dutra e a coordenação da jornalista Eliane Rodrigues. José Augusto, quem é o nosso convidado de hoje? Mas é interessante, aqui no começo, bateram um papo informal, ele falava assim, ele falou assim, a mídia não fala, mas nós falamos. Olha! Nós falamos, né? Nós falamos aqui. Se a mídia não fala, é problema. Será que é porque quer dinheiro? Aqui não tem isso, né? Apresenta o nosso convidado. Eu vou apresentar, mas antes de eu falar de Abondiana Velha, eu me entusiasmo com Abondiana Velha, porque lá é um pedacinho do céu, né? Acolhedora, hospitaleira, religiosa. E que tem um cidadão lá chamado Aguinaldo Bueno, que ele é administrador paroquial, ele é reitor do santuário de Nossa Senhora da Abadia de Abandiana Velha, que hoje completa, aliás, ele completa 150 anos e está tendo um festão lá até dia 16. É um prazer e uma honra ter aqui conosco, no programa Visão Geral do Canal 14, Padre Aguinaldo Bueno, que está coordenando uma festa fantástica, reconhecida no Brasil inteiro. Eu até diria que depois de um quem, depois de Trindade, é Abandiana Velha. O resto faz a sua merchã, mas nós estamos fazendo o nosso. Prazer tê-lo aqui, Padre. É um prazer todo meu, que agradeço pelo convite, né? Por estar com vocês aqui e fazer esse momento apresentando não somente a cidade, mas a nossa festa. É, e eu vou dizer uma coisa pro senhor, olha que coisa maravilhosa, ó. Até dia 16, domingo, agora teve lá a Cavalhada, não foi? Sim, teve a Cavalhada, a Ciclomaria, com a presença de vários ciclistas. Ciclomaria, que já está no calendário oficial do... Quinta edição já. Quinta edição, né? Sim, começamos ali na simplicidade, um, dois, agora vários. Começou com um certo discreto e hoje... Já está bem conhecido nos grupos aí. É verdade, outra coisa, né, Padre? Outra coisa. Domingo agora, quem gosta, como eu adoro, de carros de boi? Isso, é verdade. Domingo vai ter... A nossa tradição lá é o carro de boi. É, outra coisa, pra aquele cidadão que não conhece, tem uma fogueira lá de 6 metros de altura, é? É, este ano eu pedi pra eles capricharem, né, devido aos 150 anos. Além do mais, tem duas, né? Uma em Honra, São Roque, e outra Nossa Senhora da Abadia, onde serão queimadas no dia 15. São Urana, são cinco, um prédio de cinco andares. É mesmo? Ele falou 150 anos? 150 anos. 150 anos. Como que é isso? Há 150 anos atrás teve início essa romania. Isso. É um vale. Lá na cidade de Abadia Neveira começou há 150 anos. Há 150 anos atrás. Vamos falar da história de novo aqui. A história, essa devoção à Nossa Senhora da Abadia, de fato, ela surgiu em Portugal, na cidade de Bouro. Devido à perseguição dos mouros, os monges acabaram se escondendo no meio do mato para não ser mortos. E eles acabaram escondendo uma imagem. Aliás, esconderam dentro de um tronco. O tempo passou-se. E ali foi construído um grande mosteiro, com uma igreja belíssima. Mas, numa noite, uma luz do nada apareceu ali. E aqueles frades ficam olhando, olhando, olhando. E eles acharam estranho. A pessoa estava pegando fogo, algo assim. E foram lá. E quando lá encontraram, dentro do oco da árvore, aquela imagem. Ela ficava, ela estava eluzindo. Então, eles pegaram e viram que o título Abadia, conforme uma casa, aquela que acolhe. E assim, eles começaram a devolução. E foi surgindo vários, vários, vários milagres e graças. E essa devolução, então, se espalhou, chegando até Muquem. Isso é, até Goiás. Certo. Trazida pelos portugueses. Então, Muquem é um foco, né? É o começo da devolução à Nossa Senhora da Abadia no Brasil. No Brasil, certo. E isso depois ela passou para Minas Gerais. Os mineiros, vindo para Corumbá e região, Pirinópolis, não em busca de ouro, mas para trabalhar na agricultura. A devolução à Nossa Senhora da Penha, Nossa Senhora do Rosário, bateu ali muito no ouro. Mas a Nossa Senhora da Abadia foi através da agricultura. Então, eles encontraram aquele vale. E ali começou, através de uma viúva que morava em Pirinópolis, perdão, e mudou-se para aquela fazenda ali. Certo. E ela cunhou uma medalha, isso é, trouxe consigo uma medalha desenhada num pano. De Nossa Senhora da Abadia. Isso, Dona Mericiana. Ela mesmo. Muito bem. E ali eles fizeram um ranchinho de palha. E isso começou todo um... Rezando o terço todos os dias, né? Marcava o terço, tal, tal, tal. E de repente começou a vir muitas bênçãos e graças. Até que um, um senhor vindo de Portugal, trouxe uma pequena imagem, a qual se encontra até hoje, na nossa santuária. Ela tem 177 anos, essa imagem. 177 anos? É assim nos registros. Aliás, perdão, 122 anos. O dia que eu vou lá em Abadiane Velha, e se eu chegar lá na igreja, eu vejo a imagem lá. Essa pequena, essa pequena, dos 120 anos, nesse momento ela está exposta. Mas nas outras festas ela só sai no dia 15. Só no dia 15. Porque ela é, né, trancada a sete chaves. É uma pequena imagem de madeira vinda de Portugal e tudo mais. Mas lá tem uma outra, que em 1945, quando começou a construir a igreja atual, essa imagem foi nos doada. Então essa imagem se encontra lá, feita de madeira, toda trabalhada, belíssima também. Mas essa não é a igreja final. Antes do ranchinho, teve um ranchinho, teve uma igreja, hoje onde é o fórum de Abadiane Velha. Essa igreja caiu devido à tempestade e tudo mais. Hoje nós temos uma réplica dela, né, que está lá e é dedicada a São Roque. O copadroeiro com Nossa Senhora. Porque assim que esse povo chegou pra começar ali, com a agricultura, eles criavam muito animais. Então São Roque, ele é protetor contra as pestes e pragas. E o povo tem muita devoção nele por causa dos cachorros, busca muito o pessoal dos pets, pedir bênçãos e graças, porque ele faz acontecer ali os milagres da cura dos bichos, né? Por isso com os carros de boi, as cavalgadas e assim vai. Que história boa! Não, interessante. Gostei! Interessante, primeiro, eu sei que o padre irá convidá-la pra sair do seu recanto maravilhoso aqui. Porque, em vez de fazer uma viagem internacional que você acabou de fazer agora recentemente, nos honrar com a presença da Lepada Vida, porque eu quero que só faça o convite. Sim, com certeza farei. É outra coisa, Julana, outra coisa. Eu já tive a oportunidade de assistir algumas missas que ele celebra. É diferente. É diferente. Eu não sei se é devido ao local que transmite uma energia muito positiva, aquela religiosidade, a hostilidade do povo ali de Abandiana Velha, um negócio assim, fantástico. E tá celebrando todos os dias tem... Queria que o senhor falasse um pouquinho dessa festa. A nossa festa há dois anos ficou parada, né? Devido à pandemia. E a gente estava naquele curso de crescimento. De repente, puff. Mas nós estamos voltando. E eu falei assim, senhor misericórdia, nós queremos celebrar os 150 anos. Colocamos o tema, mãe, eu faço nova todas as coisas. É um versículo do capítulo 21 de Apocalipse. Tá aqui, mãe, eu faço nova todas as coisas. Tirei também daquela cena do filme de Mel Gibson, né? Na primeira queda de Jesus, quando a mãe se aproxima, ele fala, tipo assim, não se preocupa, mãe. Eu renovo tudo. Verdade. Eu transformo tudo. Então, eu coloquei como tema. Neste ano, nós estamos começando de novo. O senhor renova tudo. Transforma tudo. E com isso, a gente colocou várias coisas para que as pessoas possam se sentir também dentro da festa. Um exemplo, nós temos aqui o nosso quarto campeonato de truco. Às vezes, você fala, nossa, truco dentro da igreja, pá. Por que não? Uai, temos que evangelizar. Temos que trazer para dentro. Parabéns, Pai, pela inovação. Então, estamos aí. Vai ser no próximo sábado agora, a partir das 10 horas da manhã. E vai lá. A partir das 10 horas da manhã. E lá vai poder gritar também, trucar, subir na mesa. Nós temos algumas regrinhas, é fato. Tudo tem limite. A gente não pode. A leitinha, a gente fala para eles tomarem em casa. Mas como que vai ser esse campeonato? Uma leiga, como eu. Gosto de jogar truco, mas não sou leiga. Não sei mexer com campeonato. Existem já os campeonatos. Principalmente ali na região de Abadiana Nova, Anápolis. Então, esse ano, nós... Não foi assim. A gente só deixou acontecer só no nosso município. Entendi. Para dar o prestígio ao povo dali. Ao povo da cidade. Os outros já foram abertos. Teve gente que ganhou de Silvânia, gente de Pinópolis, gente de Goiânia. Então, este ano, somente nós. Mas é um trabalho bom. Tem uma equipe maravilhosa de pessoas já. Porque eles têm, tipo, um grupo. É, tem um grupo. Um grupo aqui do estado de Goiás. Então, eu convidei isso. A mesma coisa, nós temos esse ano os carros velhos. Os carros antigos. Ah, vai ter também? Vai ter dia 14. Dia 14. Isso. Eles vão apresentar os carros. A moto ficou para o dia 13. Aquelas motos, né? Antiga. Velocidade, as antigas. Dia 14 é domingo. Isso. Domingo vai ser os carros. Dia 13. Infelizmente, eu não coloquei aqui. Esqueci. Porque eles não deram a resposta. Mas ficou para o sábado à tarde. Eles vão dar uma passada. Vão se juntar lá. Como sempre fazem em Pirinópolis. É verdade. Deixa eu botar uma coisa para o senhor aqui. Desculpa. O truco vai ser lá no recinto da igreja. Isso. Vai ser no recinto da igreja. O truco rouba-se demais. Ela vai poder roubar também. Está na regra de não roubar. O truco roubar não tem. A gente está de olho. E tem premiação. Tem premiação de dinheiro também. E começa no sábado. Estão vendo aqui. Às 10 horas. É isso? Isso. Às 10 horas da manhã começa. Vai até que horas? Isso depende. Porque são 16 equipes. Equipes. São 16. Aí vai minguando. Vai minguando. Vai sair. Vai até ficar final. Interessante que a gente... E vai ter também um troféu. Um troféu. Também dinheiro. Eles ganham dinheirinho. Está vendo? Não. A gente faz uma coisa para trás. Não. Errar? A gente vai errar. Porque o público é maior do que 50 mil pessoas. Não é? Esses dias todos. Dá mais de 50 mil. Sim. A cidade se transforma. É. Mais de 50 mil. Eu digo nesse fim de semana passada que foi o dia da Cavalgada e da Ciclomaria. Realmente. E também no domingo passado teve o nosso campeonato. De futebol. Campeonato de futebol. É. Fiquei sabendo. E foi maravilhoso. Bastante gente mesmo. Além dos barraqueiros que já chegaram com as suas barracas, com os parques de diversões e assim vai. E eu quero acreditar também, sabe o minha coordenadora e a nossa produção, que domingo agora, dia 14, é dia 14 da Paris, com a presença dos carros de boi que atrai criança, atrai o vovô, o tio, a madrinha, a mãe, realmente é um espetáculo das nossas raízes, né padre? Sim, sim, sim. E o senhor abençoa lá todos que vão passando, é isso? Com certeza. Eles passam e eu abençoando, assim como os carreiros, assim como também os animais. Eu estou vendo aqui, José Augusto, uma coisa interessante, cada dia foi um responsável pelo dia só da cozinha, né? Sim, sim, sim. A Ivan e a Cristiana. E eu vou te falar uma coisa, viu, Lana? É uma boia, é uma boia maravilhosa para não falar um almoço, um jantar, dependendo do dia. Eu estou vendo aqui, domingo, o responsável vai ser Marciana e Priscila. Marciana e Abadia. Isso, não só eles, eles são os cabeça. E por trás eles fazem toda uma equipe. Essa equipe toda que está aqui, né? Deixa eu falar para você, Lana. O povoado de Abadia na velha sofre, durante esse período, uma metamorfose de transformação religiosa. Vem gente do Brasil inteiro, sim. Aquele abadianense que mudou, né, padre? Que mudou lá, daquela raiz dele ali, ele vem como devoto, ele vai ali. É uma coisa, você vai ter que ir lá, meu pai vai te convidar. Não, eu quero ir lá, mas nessa ainda, porque qual horário que vai ser? Nós temos missa a partir das 5 horas da manhã. Certo. Das 5 horas da manhã, 7, 9, meio-dia, às 3 da tarde, às 5 horas da tarde e às 19h30. Então é o dia inteiro de feio? Isso no fim de semana, sim. Durante a semana nós temos missa às 5 da manhã, ao meio-dia e às 19h30. Você precisa ir para assistir uma missa que ele celebra? No sábado nós teremos missa às 5 da manhã, ao meio-dia e também às 3 da tarde e às 19h. Antes mesmo nós teremos a caminhada da fé, que já está uma tradição nossa. Qual o horário da caminhada da fé? Ela é mais ou menos às 4 e meia, a gente reúne no trevo e descemos até o santuário cantando, louvando. Maravilhoso. Dá uns 3, 4 quilômetros, 5 quilômetros. 5 quilômetros. 5 quilômetros. 5 quilômetros. 5 quilômetros. É maravilhoso, é muito bom. Você emociona. A gente tem feito a programação de lá direto, lá, olha, no canal 14. Dá até em tempo aí. É, pai, dá até em tempo. Isso. Lembrando que no dia 15, que é o nosso feriado lá, dia da nossa padroeira, é um dia que tem missa também, dia todo. Dia 15 seria na segunda. Na segunda-feira, este ano dá na segunda-feira. Feriado, 5 horas da manhã, já começa o pessoal chegar já a pé, o pessoal de Perinó, Corumbá, Anápolis, já sai a pé. É como o caminho de trindade. O povo vai para pagar suas promessas ou fazê-las. Então, nesse dia 15, mesmo sendo na segunda-feira, é um dia maravilhoso. É um dia que as pessoas tiram para ir lá agradecer. E no domingo, a partir de que hora que é os carros de boi lá? Ah, os carros de boi, mais ou menos lá para as 10 e meia, 11 horas, né? Às vezes demora um pouquinho, porque os animais, tudo mais, né? E pode tirar foto? Pode, pode filmar. Pode filmar, né? Se você quiser, muta num boi lá para tirar foto. Não, eu não estou pensando em mim, não, porque eu estou pensando em meus pequenininhos. E pode levá-los. Para levá-los para amanhecer. Vocês vão ver dois carros de boi que vão ser enfeitados. Aliás, são três carros de boi. Um carregando a imagem de Nossa Senhora da Abadia, outro de São Roque e outro cheio de anjinhos. É emocionante. São as mães que fazem promessa de colocar a criança como anjinho. E a gente disponibiliza um carro de boi todo, com cuidado, com tal. E eles ficam ali dentro. Mas você pode chegar cedo, porque se a programação está prevista ali por 10, 11 horas, você pode chegar cedo. E o social à noite vai ter alguma coisa? A partir de hoje, a partir de hoje nós temos show. Todos os dias, né? Hoje é show, amanhã também, né? E pessoas de renome também. Quais são os nomes? Olha, no sábado nós teremos André Andrade cantando conosco lá. No domingo teremos Pedro Soberano. A partir das 21 horas. A partir das 21 horas. É no domingo. Pedro Soberano estará conosco. Qual horário é a partir de que horas? A partir das 21 horas. É porque não tem como. No domingo. Antes mesmo vai estar a orquestra de violeiros aqui de Anápolis fazendo uma apresentação. No domingo? Lá para as 18 horas eles estarão lá. No domingo a escola é a orquestra de violeiros. A orquestra de violeiros aqui de Anápolis. Fantástico. Eles estarão fazendo uma apresentação para nós. Bota ela de saia justa. Convida ela para domingo. Seja conosco lá. Estou convidado todos nós. Isso. Sim, aqui da produção. O nosso diretor. É. O pessoal que está nos assistindo aí também. Também, claro. Eu quero convidar todo mundo, então, a participar dessa nossa festa. Nesses 150 anos da nossa cidade. De fé e de amor. E devolução a Nossa Senhora com o título de abadia. Também São Roque. Não podemos esquecer do dele. E teremos vários eventos. Pode entrar no nosso site. www.santuariornossasenhoradabadiatudojunto.com E lá está todas as informações. Ou Santuário Nossa Senhora da Abadia no nosso Instagram. E lá você terá todas as informações. Assim como os shows, os eventos. Onde vamos terminar no dia 16. Que é o dia de São Roque. Com a procissão de São Roque. A bênção dos animais. E a bênção dos... A nossa produção é isso. Se a mídia não mostra porque não tem... Não tem piqui. Aqui não tem piqui. Não é mais que mostra. Isso. Aqui não tem piqui. Não é mais que mostra. Piqui tem. Esse é o nosso cartaz. De 150 anos com o tema. Mãe, eu faço nova todas as coisas. Inclusive, você me falou, o senhor me falou que na segunda vai ter também apresentação de show cultural? Vai ter... Olha, à noite sim, terá João Pedro e João Paulo que estará cantando. Mas teremos a nossa grande procissão que é chamada Procissão Luminosa. E esse ano será maravilhoso. Vai ser um encerramento? É um encerramento com o nosso bispo auxiliar Dilma Franco. Estará lá conosco. E nesse dia também nós temos o nosso leilão de bezerros. Que ganhamos bastante bezerro. Aqueles que gostam, fazendeiros, queiram ir lá também dar o seu lance nos bezerros. Na parte da manhã nós teremos uma pequena apresentação de um desfile cívico, celebrando os 150 anos. E às 10h30 vamos estar cantando os parabéns e repartindo um pedaço do bolo lá para todos que forem lá. E pensou em tudo. Você viu o que eu pensou em tudo? Pensou em tudo aqui. É admirada. Realmente, né? De parabéns. Recordando que nesse dia nós vamos estar inaugurando o nosso Monumento da Fé dos 150 anos. Ele já está construído. Então, nesse dia vamos fazer a inauguração e depositar a nossa cápsula do tempo. Então, ainda dá tempo de você levar a cartinha, escrever, levar foto, colocar ali e depositar nessa cápsula do tempo. Quem sabe no futuro aí, né? Os seus netos, seus bisnetos vão ser contemplados com aquelas cartinhas antigas. Pois é, isso tudo é uma programação do Padre Aguinaldo com os seus colaboradores, com aquele pessoal maravilhoso ali de Abandiana Velha, receptivo, saudável, tudo ali. Muito bacana mesmo. É isso mesmo. Eu só quero, você falando, eu citar o nome deles, os nossos festeiros, é o João Batista e a Ana Tereza, o Antônio Cristiano e a Maria Alta. E eles também têm os seus colaboradores, que é o Inia e a Ilma, o Arnaud Francisco e a Luzini. E todas as equipes que estão trabalhando à frente, a festa acontece com a unidade. Você está vendo que não tem eu, Padre, não. É uma equipe. Sim. Não tem eu, Padre. É uma equipe. Não, ele coordena, mas não faz questão de nominar. Se eu posso agradecer ao prefeito também, né? Perfeitamente. O prefeito Zé Diniz, juntamente com a primeira-dama Selma, por todo o equipamento, por toda a junta, por toda a equipe também que colocou à nossa disposição, né? Nos oferecendo ali tudo que a gente precisa e necessita, assim como a prefeitura também foi para a Abadiana Velha, né? Sim. Ela se instalou lá. O prefeito está despachando lá. Isso. Então a gente agradece a ele. Despachando lá semana. Por todo o trabalho que tem realizado na nossa festa. O certo é, Ana, que é fantástico. É pertinho aqui, ó. Tudo asfalto. Se você vai para Planalmira, entra à direita ali, você vai sair na Abadiana Velha. Se você vier de Brasília, passa por Abadiana Nova, entra à direita, vai sair no santuário acolhedor de Nossa Senhora da Abadiana, São Roque. Isso. Que é uma festa maravilhosa. São 37 quilômetros. É, pronto. É, padre. Estou vendo aqui que são, geralmente aqui, a gente está vendo uma equipe, né? Sim. Uma equipe que cada dia... Cada dia. A senhora viu aí que tem uns noveneiros, comunidade. É. Então o que eu fiz este ano? Celebrando 150 anos. Eu tenho, além do santuário, eu tenho ainda cinco outras capelas nas fazendas. Então este ano, e o senhor celebra lá e tal. Então este ano eles estão saindo em caravana com a imagem do padroeiro. Ontem foi a capela do Divino Pé Eterno dos Cardoso. Hoje será a capela do nosso lado do Papé Socorro do Barreiro. Então eles vão com a imagem, chega, faz todo um momento. E assim a gente acolhe as comunidades ao redor de nós. É um movimento raiz, tradicional, gostoso, que se celebra e que se coloca, a comunidade envolve religiosamente falando. Com certeza. Você falou de outra coisa que soube o cardápio, né? Você falou aqui o almoço, certo? Porque vai muita gente visitar. Aí como seria esse almoço? Tem um lugar que compra? Qual que é? Você lembra quando você foi lá naquele evento que nós fizemos? É ali que é servido o almoço. E eu espero que você vá lá e você vai pagar o meu, né, Padre? Não, mas eu estou falando assim. Não, é isso que eu quero saber, né? É isso que a gente vai querer saber. Quanto é o almoço? Como que é? Nós cobramos uma taxa, hoje, 10 reais para você comer. Incercante. Tem a bebida ali, a gente não trabalha com álcool. Só no carro. Mas tem a luz refrigerante. Só no carro, né? Mas além do almoço, isso no fim de semana, durante o dia, nós temos o almoço. Mas durante a noite, na parte social, nós vendemos pastéis, caldos, diversos. É tipo uma barraquinha. Sim, nós temos uma barraquinha todos os dias. Olha aí, na sexta-feira, dia 12, nós teremos a presença do cantor Carlos Casual. Ah, o Casual vai estar lá? Ele estará lá com a seresta da família. Gosto muito do que ele canta. Isso, é que bom dia? No dia 12, sexta-feira. Sexta-feira. Isso, o Casual estará lá. A partir de que horas? A missa começa a partir das 19h. Certo. Então, após a missa, é o momento que o Casual entra cantando ali com os casais, com a família e com todos que estiverem presentes. Lembrando que na quinta-feira nós teremos a missa sertaneja. Também? Sim, com a presença do padre. Que hora que essa missa sertaneja? Às 19h30. Vai ser o momento da missa da gratidão. Eu pedi para todos os nossos, meus paroquianos, as pessoas forem, que levasse aquilo que ele produz, aquilo que ele cultiva. Ah, eu cultivo o milho, eu vou levar uma espiga de milho e oferecer para Deus, agradecer a Deus. Ah, eu trabalho com roupa, uma camisa. Tudo isso será donativo para as pessoas depois. Ô, padre. Essa será a missa. Que dia que vai ser acesas aquelas fogueiras? 15 metros, dia 6 metros de altura, né? Dia 15. Dia 15. Dia 15 vai dar no domingo? Vai dar na segunda-feira. E aí quem joga? Na parte de que horas? Após a Santa Missa. Então vamos jogar mais ou menos lá para as 8h30, 9h. Uma coisa linda, maravilhosa. Porque teremos a queima de fogos também. E quem sobe, quem vai lá em cima colocar fogo nela, é o meu amigo Ivan. Ivan, que é funcionário da Prefeitura de Abodiana, dedicado, trabalhador, um cara genial, fantástico. E ele que vai ser ele esse ano de novo. Provavelmente sim. Porque às vezes você faz uma fogueira, é isso? Isso, é uma fogueira bem alta. Isso é 6 metros de altura. Bem alta. Imagina um prédio de 5 andares. Já estão prontas. Fizemos dia 1º. Estão prontinhas. Está tudo prontas. Está tudo prontas. Dia 31 chegou, a gente fala do Carreiro da Lenha. Então são alguns carros de boi. Esse ano foram 8 carros de boi que trouxeram a lenha que é doada. Quero agradecer ao Niron, Fazenda Niron, que trouxeram toda a lenha para nós. Ofereceu um grande almoço maravilhoso. Os patrocinadores também, né? Eu vi aqui os patrocinadores. Tem bastante gente que tem nos ajudado, cooperado conosco, né? A gente viu aqui. Isso. Mas então, pode falar aí, José Augusto. Pode mostrar aqui. Pode falar também. Nossos patrocinadores, né? Nós temos aí, pessoal, o ADS Contabilidade, né? Ana Luísa Modas, a Lojas Brasil, pessoal, o Franciel, né? De Abadiana, que sempre está nos auxiliando, Luiz Carlos e Família. O Doce Sublino aqui de Anápolis está sempre nos ajudando, nos auxiliando. O doutor Itamar e Família. A Evolução, né? A Segura, a Assessoria Contábil, lá de Abadiana Nova. Vieira Silos, lá de Abadiana Velha. Pessoal lá de Planalmira, do Doce do Osmar. O Alto Poço de Edilândia, lá de Edilândia, que sempre está nos ajudando. O vereador nosso aí, o Janaíra, né? A Patinha, a Patinha. Isso, sempre nos auxiliando. Também o Eupídio, né? Lá do Mercado. Eupídio de Abadiana de Planalmira. Isso, a Sobre Planalto, né? Pessoal do governo aí, governo de Abadiana Velha, a pessoa do Zé Diniz, a Polícia Militar. A Ford esse ano nos auxiliou, está nos auxiliando bastante. Pessoal do Dental Clinic, né? A Cia dos Frios, o Sabor Goiânia, a pessoa do Miguel, né? Que sempre está nos ajudando. O vereador Rodrigo. Miguelzinho. Isso, a Constru Silva, a Constru Fácil, a nossa vereadora Neuza Diniz, lá da cidade, o Capitão Alessandro, a Ferragista Assunção, a Drogaria Pires, também o Vitor Lucas, Marcia e Cia, lá de Corumbá de Goiás. São estes que têm nos ajudado. A borracharia do... A borracharia do... Do Janair. É, também, né? Isso. Também temos aqui... Ele é vereador. A Daniela Mendes e a Gabriela. E o Mendes, né, do Ontologia, eles têm nos auxiliado muito e nos ajudado. Então, que isso é importante, né? Pois é. Mostrar os patrocinadores. É fácil. Você viu como é que ele faz questão. Ele faz questão. Ele faz questão. Tudo custa. Não é eu, o padre Aguinaldo. Eu, o padre Aguinaldo. Ele tem uma equipe de trabalho. Sim. Um pessoal... Devotos. Sim, é verdade. Por exemplo, você conhecia a fazenda do Niron, aonde deu a lenha. Eu tinha o prazer de lá algumas vezes. Então, você viu quando todo mundo abraçam a causa, a coisa acontece? E como acontece? E acontece muito bem, né? A gente está vendo aí, né? Cidadão, olha aqui, Cidadão. Seu final de semana agora, aqui, onde você é maior. Isso. Cidade de Abadiana Véria. Se vocês perceberam, o cartaz tem aqui um momento de fotos antigas. Foto de 1936, 26, 45, né? E, infelizmente, a gente ia fazer uma exposição... Infelizmente, não está acontecendo, mas a gente ia fazer uma exposição com essas fotos. Mas ainda vai celebrar, porque do dia 15 de agosto agora ao dia 15 de agosto de 2023, nós teremos um ano da graça. Então, esse ano, todinho, nós vamos estar fazendo um evento celebrando 150 anos. Então, eu gostaria também que vocês participassem conosco lá. Claro, a produção já deu um sinal aí que o nosso tempo acabou. Tranquilo. Mas é uma pena, né? Mas é de deu o peixe direitinho, né? É, é muito bom, né? Muito bom. A gente está vendo que foi uma causa muito boa, né? Nobríssima. Muito nobre. Padre, deixo para você fazer suas considerações finais. Eu quero agradecer, então, a vocês pelo convite, por estar dando essa oportunidade. A gente está falando da nossa festa, da nossa cidade. Como eu disse anteriormente, não somos muito, mas não somos conhecidos. A mídia não fala. A mídia não fala. Então, obrigado por essa oportunidade. Obrigado por esse momento. Que Deus possa abençoá-los, enriquecê-los com muitas bênçãos e sabedoria. E a todos que aqui vão assistir, que estarão conosco. Que Deus abençoe. Obrigado de coração. Em nome do nosso publicidade, Fernando Dutra, que é o nosso diretor-geral, agradeço a sua presença aqui. E agradeço também a vocês, assinante da mente. Até agora. E vão para a Bajana Velha. É verdade. É verdade. E vai para a Bajana Velha.